Era bom Delicioso, gosto e amo, gosto Se eu nasci, não vai ser feita, já mudou Dava pra ser, ela repreta No mesmo dia em que escolhia ser filã E acabava todo em lanche Um banho quente e talvez um ar nenhum Dava pra ver A ingenuidade ainda sem esse cantão Milhões de mundos e universos Não verás cantar nossa imaginação Basta o amor e o carinho O remédio é um beijo e proteção Vem voltar a ser no amor No outro dia em que escolhia Vem voltar a ser no amor Vem voltar a ser no amor Vem voltar a ser no amor